No dia 11 de dezembro comemora-se o centenário de Noel Rosa. Uma grande oportunidade para relembrar quem foi esse grande mestre da música popular brasileira. Autor de clássicos como Com Que Roupa, Noel já começou o ano recebendo homenagens na Vila Isabel, lugar onde o músico tirava inspirações para seus sambas. Agora você confere um especial sobre a vida e a obra deste grande compositor. Com Que Roupa, Com Que Roupa, que eu vou pro samba que você me convidou. Ele nasceu com o nascimento do samba e o apogeu do rádio no Brasil. E ele foi um grande cronista da época dele. As crônicas sociais sobre o Rio de Janeiro, principalmente sobre a Vila Isabel, e principalmente sobre o samba, o amor, os cabarets, isso tudo está lá na música de Noel. Tarzan, o filho do Alpayate, que é uma das marcas de humor do Noel. Quem foi que disse que eu era forte? Nunca pratiquei esporte, nem conheço futebol. O meu parceiro sempre foi o travesseiro, e eu passo o ano inteiro sem ver um raio de sol. A minha força bruta reside em um clássico cabide, já cansado de sofrer. Minha armadura é de casa e miratura, que me dá musculatura, mas que pese faz doer. Jovem, ele morreu com 26 anos, com uma produção musical absurda. O Noel fez mais de 200 músicas. E se você pega as músicas de Noel hoje, elas são muito modernas. Desde o meu ser do cabra chapacelo Não consigo ter tem pra gastar O Gago Apaixonado é uma música que mostra muito a genialidade do Noel. E um fato interessante, que ele dizia que era a música que ele mais gostava, porque o papagaio da vizinha não conseguia cantar. Que é uma história engraçadíssima, que o Noel tinha um amigo gago, que chorava as magas, de um amor querido. E o Noel, de sacanagem, foi fazendo samba na cabeça. Foi só o amigo ir embora, o samba estava pronto. Música Isso também nos remonta uma passagem dele para o Belo Horizonte. Ele veio a Belo Horizonte para tentar recuperar a saúde. Naquela época, Belo Horizonte era considerado um clima muito ameno, propício para a recuperação de tuberculose. Lá veio o Noel, o recém-casado, em 1935, vem morar em Belo Horizonte, que ele tinha uma tia que morava aqui na floresta. E ele veio para recuperar a saúde. Não deu outra, né? Início da Rádio Mineira, início da Rádio em Belo Horizonte, o Noel caiu na gandaia em Belo Horizonte. E foi para a noite, fugia. Ele fugia de madrugada, quando está todo mundo dormindo, para ir para a noite. E passou aqui pouco tempo, passou alguns meses só em Belo Horizonte. Deixa de arrastar o teu tamanho, pois tamanho nunca foi sandália. Noel, ele ficou esquecido 10 anos, foi muito. E quem fez o renascimento de Noel, foram duas pessoas muito importantes. Era a Cid Almeida, que convivia com ele, para quem ele escreveu músicas. E Almirante, que na década de 50, fez uma série de programas, que ele chamava No Tempo de Noel Rosa, onde ele resgata a importância de Noel. Tem vários marchinhos de carnaval que são de Noel, e as pessoas não sabem, ou não se lembram mais de Noel. O Pierrot Apaixonado, por exemplo, é uma delas. Um Pierrot Apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. A colombina entrou no botiquim, bebeu, 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 saiu assim, assim, dizendo que errou, cacete, vai tomar sorvete com o arlequim. Foi um ferro apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. Tudo de bom. E quem quiser conferir um pouco mais sobre Noel Rosa no fim de semana, o grupo mineiro Cara de Palco, apresenta o espetáculo Chico Rosa, no Teatro da Cidade, sexta e sábado, às 9 da noite, domingo às 7. O ingresso custa R$ 30,00 a inteira e R$ 12,00 no posto Simparque do Mercado das Flores.